Música Saúde foi o tema da terceira audiência pública do Plano Diretor de Praia Grande, que contou com a palestra do Dr. Drauzio Varela. Nós temos que acabar com essa ideia de que saúde pública é pronto-socorro e hospital. Depois dos 21 encontros em diferentes bairros da cidade que aconteceram desde 2013, a nova fase do Plano Diretor, lei municipal que organiza o crescimento e funcionamento da cidade, vem acontecendo desde o começo desse ano. São audiências públicas preparatórias, onde o município convida a população a oferecer sugestões para o futuro de nossa cidade. Essa participação da população é essencial e é muito importante. Então as pessoas têm que vir aqui para propor e sugerir o que acha ideal para a cidade daqui a 10 anos. Durante o evento, o secretário de saúde passou informações sobre o cenário atual do setor. São os equipamentos de saúde que ela tem, o que ela tinha em 2006, o que ela tem hoje, quando nós terminarmos esse ano e quais são as pretensões da cidade para os próximos 10 anos. E destacou a dificuldade com as consultas agendadas, que sofrem em média 42% de abstenção, ou seja, pacientes que deixam de ir e avisar, tanto em consultas quanto nos exames, e que acabam gerando atrasos e filas. Mas a saúde preventiva foi o destaque principal da noite. Tentar semear um pouco a cultura da saúde preventiva, para que a gente possa depois discutir com profundidade nosso plano diretor. Viemos buscar maior conhecimento, onde a população toda possa estar se inteirando da saúde preventiva da nossa população. Buscar mais informações sobre que o setor público está investindo dentro da área de saúde. Todos nós sabemos que o Brasil está passando por um momento caótico dentro da área da saúde, e a população está sofrendo muito com isso, não é algo específico da nossa cidade. Não é a saúde na cidade de Praia Grande, é a saúde em qualquer lugar. Você tem que ter um compromisso com o seu corpo. Nós temos aqui no Brasil essa coisa de saúde, é um bem de todos e um dever do Estado. Isso infantiliza o cidadão. Ele acha que a saúde dele é um dever do Estado, não é problema dele. Não é criança, somos adultos. Cada um tem que cuidar da própria saúde. Você tem que ter responsabilidade com o seu próprio corpo. Você não pode sobrecarregar a sociedade porque você maltratou o seu corpo. E a principal mensagem no evento foi de que para conquistar mais qualidade de vida, é preciso formar uma geração com consciência da importância de se cuidar. Pois só assim a sociedade terá mais saúde, a economia será maior e as pessoas, consequentemente, mais felizes. A medicina do futuro vai ter que exigir esse grau de responsabilidade de cada um de nós. Há doenças que são inevitáveis. Você não está livre e tem um tumor cerebral. Paciência. Esses casos é que a sociedade tem que arcar com essas despesas. Mas doenças que são evitáveis, que você chegou a elas por maus hábitos, por falta de cuidado com o teu corpo, essas é que são uma injustiça que a sociedade tem que se responsabilizar por elas. Música Música